Olá queridos amigos Amante da Arte, bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar o Coração das Trevas, o clássico de Joseph Komen, que é um escritor polandês naturalizado em inglês. A história aqui, o recurso que ele emprega é uma espécie de narrativa moldura, ou seja, uma história dentro da própria história, que o mesmo recurso foi utilizado por Andy James na volta do parafuso, já apresentado em nosso canal. Então eles estão no Rio Tâmese, no Iate, com equipagem, e o Marlon, que é o Charles Marlon, que é um membro da Marinha Mercante, ele resolve contar a história de um episódio passado na sua vida, no Congo, na África Central. Ele foi incumbido da missão de resgatar... Kurtz era o responsável por um desses postos comerciais, que era o maior enviador de marfim para a Europa, para os comércios europeus. E, de repente, ele perde o contato, né? Quer dizer, ele já não se torna mais produtivo para essa companhia belga, né? E o Kurtz é contratado... Bota ele o capitão de um navio a vapor, e ele equipa a agitar do navio, quer dizer, ele usa pessoas mesmo da região e outros marinheiros, e, entre eles, até índios canibais. E esses índios, ele leva o próprio alimento, né? Quer dizer, que não seria uma pessoa. No caso, ele levaram um hipopótalo morto, né? No caso, ele deu o poto, que é o alimento deles, né? E nesse rio Congo, ele segue esse rio Congo, nesse barco, ele é um barco até atacado, né? Por nativos, né? Por aquela tribo indígena, o timoneiro, ele morre até, digamos, empalado por uma lança, atravessa ele, né? Bom, o Kurtz, quando ele desce desse posto central, que eram esses postos comerciais, na época era Congo belga, né? Ele procura informações de Kurtz, e só recebe elogios, né? Quer dizer, que o Kurtz era um cara brilhante, tinha uma mente artística, era músico, poeta, e um comerciante de muito talento, o maior enviador de marfim para a Europa. Quer dizer, o marfim seria o caso do ouro branco, né? Era muito utilizado na época, né? E ele vai e segue essa expedição, mas, no caminho, ele vê como é que está a população nativa lá do Congo. Eles eram muito explorados pelo belga, né? Quer dizer, pela população europeia, né? Então, em estrada de ferro, os nativos trabalhavam só para esse de comida, né? E recebia também os fios de bronze, né? Para fazer os enfeitos lá que eles quisessem, né? E muito mal alimentado. Então, as costelas desenhadas, as pessoas defiando, morrendo de fome, de doença. Então, quer dizer, o povo nativo era escravizado, e, quer dizer, o pagamento não compensava nada, mas cada um desses postos comerciais, eles tratavam os nativos como escravos mesmo, quer dizer, eles cada um tinham a sua autonomia de, como se fossem pequenos reis, né? Quer dizer, fazia o que queria o povo, entre a vida e a morte. Se fosse o caso, ele mutilava a pessoa ou matava. E o coração das trevas, no caso, é porque a Bélgica, aliás, o Congo, ela faz parte da África Central, né? Quer dizer, onde tem, ou tinha, não sei agora, vegetações, florestas fechadas, né? Então, tem esse rio Congo. Então, tem até o afluente, que é o rio Ebola, né? Que foi a margem dele que descobriram lá a doença, né? O vírus da Ebola. E o personagem, o Marlon, ele chega lá ao acampamento lá do Cortes. Nesse acampamento, ele está cercado de varas, né? Quer dizer, com cabeças empaladas ali na vara dos nativos, né? Quer dizer, as pessoas que foram rebeldes, né? Foram mortas. Desseparam as cabeças e penduraram lá para apodrecer, né? O fato é que o Cortes, ele era adorado por esse povo como um ser místico. Ele virou uma espécie do semi-deus, né? Então, ele fazia o que queria. Mas, assim, quando o Marlon chega lá, ele já está bem ruim de saúde, né? Doenças tropicárias. Está à beira da morte, né? E o Marlon resgata ele, leva lá no barco. E, no caminho, ele vai defiando, ele vai, assim, delirando, né? Então, tem até os gritos deles do horror, horror. O horror foi a vida que ele fez, quer dizer. Ele era um cara brilhante, realmente. Se esperava que ele conseguisse galgar portos muito importantes. Mas essa sedução da África, essa adoração pelo povo, terminou fazendo com que ele se sentisse realmente um semi-deus, né? Quer dizer, e jogasse para o lixo toda a cultura dele, né? O Congo-Berga, no caso, houve uma conferência de Berlim, em 1885. O neocolonialismo que se chama, que era do século XIX a XX, o primeiro colonialismo era do século XVI, o primeiro. a descoberta do Brasil, os países da América Central e do Sul. Mas aí os europeus já tinham sido expulsos, né? Quer dizer, não tinha mais nada de se esperar nesse sentido, né? E nessa conferência de Berlim, que era o Bismarck, o estadista alemão, porque a Europa estava crescendo muito, assim, industrialmente. Então, eles queriam escoar a sua produção, vender, e ir atrás em matéria-primas, né? E na América não existia mais o que se fazer, né? Quer dizer, os colonizadores tinham sido expulsos. Então, tinha a África e a Ásia. E eles ratearam esses continentes, quer dizer, principalmente a África, como se fosse um bolo. Cada país pegava uma fatia, né? E a Bélgica pegou o Congo. Então, foi denominada de o Estado Livre do Congo. Só que, na verdade, ele escravizou o Congo. Então, o rei era o rei Leopoldo II. Esse rei, ele é considerado um dos maiores genocídios da história, né? Ele considerava o Congo como uma propriedade particular. A princípio, eles exploravam o marfim, que aqui no livro não fala, mas para você tirar o marfim, você tem que matar os elefantes. Então, já é uma agressão muito grande ao ecossistema. E, posteriormente, a borracha, né? Eles perderam essa hegemonia até na corrida da borracha aqui do Brasil, né? E esse rei Leopoldo, apesar de considerar o Congo sua propriedade particular, ele nunca foi no Congo. Esses 30 anos de domínio, o que ele queria era só... Era como se fosse os europeus, quer dizer, no caso, a Inglaterra invadiu a Índia e outros países. A Holanda participou, os Estados Unidos também participou desse neocolonialismo, né? Que, na verdade, era como se fosse levar a cultura, a civilização a esses povos bárbaros, né? Quer dizer, que chamavam, quer dizer, aos nativos. Mas, na verdade, o interesse mesmo era comercial. Era explorar. Era, digamos que, vender seu produto industrializado a preço de diamante e comprar a matéria-prima a preço de banana, né? E foi mais ou menos 31 anos de domínio da Bélgica, né? Hoje o Congo é a República Democrática do Congo, né? E essa matança, essa... Foi tão grande que, digamos, morreram nesse período. Foram assassinados uns 10 milhões de populares lá do Congo, né? Quer dizer, imagina que a população do Congo hoje seria mais ou menos 60 milhões de pessoas, né? Então, quer dizer, foi uma mortandade muito grande, mutilações, né? E esse... Digamos, até alguns escritores diziam que era um peso nas costas da grande civilização como se fosse catequizar o povo mais simples, né? Esse povo humilde, levando a cultura, levando... Mas, na verdade, o interesse era econômico, né? E hoje o Congo é um país que é pobre, das menores rendas per capita do mundo Mas é o segundo país com a biodiversidade maior, assim, que existe Primeiro é o nosso Brasil, né? Então, nós temos esse... Esse sucesso nosso, quer dizer, da nossa natureza, né? Que está sendo destruído aos poucos, né? E o coração das trevas, ele explora... Quer dizer, o próprio autor, ele é um pouco... Quer dizer, ele é até considerado um pouco racista Porque ele considera, assim, aqueles... O povo lá do Congo que não reage, que não... Não se insurge contra esses dominadores Como se fosse uma parcialidade, assim, bovina, né? Mas era um povo, realmente, que não tinha muitos recursos econômicos Não tinha conhecimento Inclusive, esse livro, ele é até criticado por alguns escritores Lá do Congo, que diz que ele não mostra o lado artístico Mas, assim, a intenção do autor não foi isso Na verdade, é um livro até de denúncia Esse livro, ele deu origem Assim, ele... Inspirou um dos maiores clássicos do cinema Que é Apocalipse Now Esse livro foi escrito em três partes, né? Na revista inglesa Que é Blackwood Magazine Em 1889 E foi publicado em 1902, né? E Apocalipse Now foi inspirado nesse livro História só que se passa no Vietnã A exploração que fazia no Vietnã A destruição, né? E esse coronel, aliás, o Kurtz É interpretado por Malumbrando Que era um coronel brilhante Um coronel que estava sendo até Sondado para assumir um dia O posto máximo das Forças Armadas Americanas E ele vai para a selva e lá se encanta Fica louco Igual Ele fica louco E o povo nativo considera ele como um deus, né? E ele faz uma tropa De montanhese, né? Quer dizer Que não é a favor nem do Vietnã do Norte Daí do Vietnã do Sul É como se fosse um exército particular No caso, o personagem que interpreta o Marlo É o Martin Sheen Um ator americano muito bom Embora não tão badalado E a missão não é de resgate É de matar o coronel Kurtz Apocalipse Now é considerado, assim Não só dos melhores filmes de guerra Como também dos melhores filmes Levando em conta todos os gêneros do cinema Joseph Conrad É um dos escritores mais influentes Assim do século XIX a XX Na literatura inglesa, né? E ele não é nem americano Não é nem inglês Ele nasceu na Polônia Que hoje Essa região que ele nasceu Faz parte da Ucrânia, né? Então ele Desde novo Ele sentia atração pelo mar E é porque a Polônia Não tem nem, assim Essas traduções de navegação E ele Se tornou membro da marinha mercante Boa parte do livro dele São passados Baseados em experiências pessoais Porque ele viajou Pelos mares Os sete mares Quase 20 anos Depois ele se fixou na Inglaterra Ele aprendeu inglês com Os 20 e poucos anos 23 E se tornou um dos maiores escritores Da língua inglesa, né? Quer dizer Imagine isso, né? Quer dizer Um inglês Um polonês De nascimento Que influenciou a literatura inglesa Ele se tornou um artista Na língua inglesa Então ele tem muitos livros Muitos clássicos Sobre os olhos do ocidente Todos eles baseados Na experiência dele Essa experiência do Congo Ele teve realmente Ele foi funcionário De uma companhia americana Que levava trilhos Para estradas Ferrovias do Congo, né? E lá ele viu aquela barbárie do povo Aquele massacre, né? Aquele sofrimento E ele não aguentou Esse contrato Muito tempo, não E ele retrata Essa experiência, né? Então aqui tem um livro Pessoal dele Espelho do Mar É um registro pessoal Outro livro dele Vitórias Todos eles se passam Com alguma coisa marina Aqui temos Lorde Jim Que eu pretendo Um dia apresentar As flechas de ouro Experiência pessoal Que ele teve um amor Desiludido Tentou até o suicídio, né? Um período Aqui temos Nostrom 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 é o mesmo Fizeram homenagem A ele Em Álios Sétimo passageiro Aliás, o oitavo passageiro Que é o nome Da nave espacial Nostrom Que é o nome Do personagem, né? Muitos Críticos Consideram Nostrom O melhor livro dele Outros Consideram Vitória O melhor livro, né? Outros Consideram Chance, né? É Ou melhor Mas pra mim Assim, pessoal Eu é mais Lorde Jim E o coração das trevas Porque foram livros Muito influentes Esse aqui ele virou A adaptação cinematográfica Mais ou menos Mais fiel Esse aqui Ele virou, digamos História em quadrinhos O HQ E também Um Novela radiofônica Por Ossueras Que transmitiu Mais assim Baseado realmente Na realidade do Congo Não essa Do Vietnã Então Esses Pra mim São os melhores E Ele foi Escritor Que Escreveu 23 romances Mais ou menos 28 contos Dos livros De relatos pessoais Ele era muito Respeitado Pelos críticos Quer dizer Existe até um Crítico Falando aqui dele Este é um livro Desestimulador Para os escritores Para os escritores Com certeza Eles vão saber Que jamais vai escrever igual Então ele Tinha muita habilidade Mas assim Ele não era um Em termos de verdade Ele chegou a ser O fenômeno Ele sempre viveu muito Com dificuldades Econômicas E foi um período Acho que os melhores Escritores Inglês Do século XIX Ele viveu Nesse período Quer dizer Com Convivência Com grandes escritores Grandes críticos E muito respeitados Mas assim Sempre com dificuldades Econômicas Então levou Uma vida difícil O rei Leopoldo Da Bélgica Leopoldo II Quer dizer Ele Existe um ditado Popular Que fala Que aqui se faz Aqui se paga Mas Esse ditado Ele tem muitas Exceções A gente conhece Pessoas que fizeram Muito mal Aqui Não teve nenhum pagamento Assim Não teve nenhuma punição Se deu um ponto Segundo Ele se tornou Um dos homens Mais ricos do mundo Quer dizer E morreu tranquilo Gordo Se alimentando bem Com todos esses Requintes de luxo Então quer dizer É de se pensar Em outro mundo Quer dizer Alguma coisa Por isso que Alguns espíritas É de outro mundo Onde quem é bem Vai ter uma boa acolhida Quem é mal Vai ter uma mal acolhida Porque aqui na Terra Tem pessoas que Fazem o que querem E quando morre Recebe homenagem Ele é o poder Dos maiores genocidas Da história Atribuindo a ele Muitas mutilações E mais de 10 milhões De mortes Desde já Agradeço A visualização Do nosso vídeo Deixe um like Faça sua inscrição E vamos compartilhar Muitas ideias interessantes Em nossa jornada E vamos lá Muitas ideias